O Alex Muff, né, pra falar sobre problemas da comunidade, pois os moradores da rua Manuel Bezerra da Silva, no bairro Kennedy, estão sofrendo ainda com um esgoto estourado e que está atrapalhando quem circula pelo local. Mas aqui também, além desse esgoto, que a gente vai checar agora com o Alex, se é esgoto mesmo, tem um buraco imenso ao longo da via, né? Um não, vários. Não é isso, Alex Muff? O problema tá feio por aí. Aliás, você já tá meio que de carteirinha assinada neste ponto aí, né? É verdade, viu, Ana? Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando aqui no Manhã Cidade ao vivo. Eu falo ao vivo aqui da rua Manuel Bezerra da Silva, no bairro Kennedy, onde esse problema vem perdurando aí há muito tempo, né? E os moradores realmente estão indignados, principalmente aquele motorista, né, que precisa passar por aqui todos os dias. E como você bem falou, né, além da água suja que se acumula aqui, né, rente aqui a calçada da Via Parque, né, na rua Manuel Bezerra da Silva, claro, também se formou aí, né, se formaram, na verdade, vários buracos aqui ao longo da via e os carros realmente têm dificuldade em passar por aqui. Inclusive, claro, né, como tá tomando boa parte da rua aqui, os buracos e todo esse lamaçal provocado por essa água, né, os motoristas precisam aí invadirem a contramão e aí o risco de acidente é grande. Como você bem falou, vou pedir pra quem tá na experiência na Rádio Cidade, me acompanha, né, o Bruno aqui, o nosso cinegrafista, tá aqui com as imagens pra você poder acompanhar. Tá vendo, ó, os motoristas têm que desviar aqui dos buracos e aí vai literalmente pra contramão. Olha, registramos ali um buraco, né, todo esse lamaçal, olha, se formou aqui uma lama muito densa, né, então realmente uma coisa muito feia que já vem perdurando aí há muito tempo, viu, Ana? Inclusive, como você bem falou, já tem um carteirinho assinado aqui desse problema. A última vez, né, uma das vezes que viemos aqui foi o ano passado, no dia 17 de novembro, né, cobramos aí uma resposta dos órgãos públicos, né, inclusive cobramos uma resposta da Prefeitura que infelizmente não tivemos naquela época e também não tivemos agora nessa nossa entrada aqui ao vivo, nesse nosso retorno. Mas olha só, a gente também tem informação, né, recebemos aqui uma nota da Compesa com relação a esse problema aqui da rua Manuel Bezerra da Silva. A Compesa disse o seguinte, ó, foi vistoriada toda a rua Manuel Bezerra da Silva, no bairro Kennedy, e não há obstrução. Olha aí, os motoristas revoltados aqui, ó, com essa situação, só repetindo aqui a nota, né, foi vistoriada toda a rua Manuel Bezerra da Silva, no bairro Kennedy, e não há obstrução no local. A nota ainda diz o seguinte, a Compesa dizendo, se trata de uma infiltração do terreno da Via Parque. Então a gente observa também que na calçada, aqui da Via Parque, onde eu estou nesse momento, realmente há pequenas infiltrações, né, agora são muitas, né, são pequenas, assim, por exemplo, mas são várias, né, durante toda a calçada aqui. Inclusive, olha só, a gente vai conversar com uma pessoa que fez questão de parar aqui, pra perceber aqui a nossa movimentação, né, pra falarmos sobre esse problema aqui, que é o seu Bento Torres, ele que é comerciante aqui há muitos anos, aqui no bairro Kennedy, vem pra cá, pra gente ficar melhor aqui na iluminação, e até ficar bem próximo aqui ao problema, por favor. Fica aqui, seu Bento, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, estamos ao vivo aí, pra mais de 80 municípios, e claro, justamente pra Caruaru em geral, tá certo? E aí, esse problema, a gente já vem falando há vários dias, vários anos, muita coisa rolando aqui e nada solucionado. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse problema aqui, desses buracos, dessa lama, dessa água? Bom dia. Bom dia para todos. Eu quero dizer que, veja, pelo tempo que eu moro e conheço aqui, há mais de 25 anos que tem esse vazamento de água aqui. Que esse vazamento de água não é aqui na lateral, é nesse centro. Só que a água vazou ali e escorreu pra cá. E essa água deságua dentro do canal que tem na Vila Kennedy. De inverno a verão. Porque quando a prefeitura veio fazer a via PAC, deveria ter chamado a Contesa, consertado o vazamento que ele é aqui, eu acredito que é aqui embaixo, e fizeram a via PAC em cima do vazamento. Por isso que nunca acaba o problema. Realmente uma situação muito difícil, né? E aí os motoristas precisam, né? Viver aí com essa situação, né? É a situação difícil porque esse escoamento é de inverno a verão. Você vê que estamos em pleno verão e a água tá desse jeito. Imagina no inverno. E ela deságua por aqui abaixo. Se tivesse consertado, não estaria tanto tempo, estaria tudo livre do problema. Perfeito, seu Bento. Muito obrigado, viu, pela sua gentileza em ter parado aqui, observado a gente aqui, parado aqui pra falarmos sobre esse assunto, né? E o senhor com o seu depoimento agora. Muito obrigado, viu? E é isso, viu, Ana? Tá vendo? Então tá aí o depoimento de um comerciante aqui da região, né? Que presencia esse problema aqui há vários anos. E realmente essa situação fica difícil, né? A gente tentou por várias vezes aí uma nota da Prefeitura sobre esse assunto, né? Tentamos dar outra vez que tivemos aqui e não tivemos resposta. Hoje também não. E apenas essa nota aí da Compesa dizendo que toda a rua ela foi descoriada, né? E não há nenhuma obstrução de acordo com a Compesa. E sim que a falha é no terreno aqui da Via Parque. Ana Rebeca Passos. Valeu, Alex. Que situação, viu? Alex, bom trabalho pra você. Daqui a pouco ele volta com muita informação ainda. Ele tem que dar uma carreirinha pra gente cumprir todos os compromissos do Manhã Cidade, que hoje tá bem apertado mesmo. Mas o problema foi registrado mais uma vez. E, gente, desde 2021 que a gente cobra isso. E além dessa infiltração que o Alex mostrou aí, tá? Inclusive pra quem tem a experiência, a Rádio Cidade conferiu. Que nojeira, né? E aí, essa água cai, inclusive, num buraco que já está sendo formado há muito tempo. Porque buraco não surge grande. Buraco é um buraquinho. Aí vai aumentando, vai aumentando. Vira uma cratera. E aí, gente, até a próxima. Tchau.